Olá, bom dia Rio Grande do Sul, 11 horas e 37 minutos desta terça-feira, dia 4 de dezembro. Começamos o SBT Rio Grande com os destaques de hoje, chamando o Guilherme Roquete, que tem novidades sobre o caso da menina de 16 anos que está desaparecida em Parobé. Bom dia, Guilherme. Bom dia, Glauco, bom dia a todos. Uma nova pista, mas nenhuma notícia. A câmera de segurança é a nova pista da polícia para tentar localizar a jovem que está desaparecida desde o dia 9 de dezembro lá em Parobé. Mas até agora, nenhuma notícia, a família está desesperada e a família também quer saber por onde anda esta jovem que está desaparecida desde o dia 9 e há 25 dias não deu mais notícias. A gente vai falar sobre isso aqui no SBT Rio Grande, Glauco. Que coisa, que perguntas que estão sem resposta, são muitas. Daqui a pouco o Guilherme Roquete com as informações. Na redação, o destaque da Luciane Colman. É um flagrante de imprudência. Lu, se eu não tivesse visto, eu não ia acreditar. Bom dia. Bom dia, Glauco, bom dia a todos. Pois é, olha aí esse carro, esse escorte. Resolveu descer de ré a Rota do Sol. Imagina só uma rodovia ali na serra. Que perigo. Ele desceu ali pelo acostamento, cruzou a rodovia. Vários carros subindo ali a estrada e lá estava o carro descendo de ré. Será que foi falta de gasolina, pane mecânica ou malandragem, Glauco? Daqui a pouco a gente responde. Será que ele não estava gravando um filme? Pois é. Será que não era um dublê? Não, olha, tem cada coisa. Daqui a pouco os detalhes também com a Luciane Colman. Agora uma notícia de repercussão nacional. O Gaúcho é preso por matar a companheira com quatro tiros. Destaque da Yasmin Luz. Bom dia, Yasmin. Bom dia, Glauco. Bom dia a todos. Família reunida para a ceia do Réveillon quando, de repente, tiros. Um gaúcho que morava em Canoas, que era natural de Aratiba, matou a esposa jornalista de 41 anos. O que teria motivado isso? A gente conta daqui a pouquinho. Certo, então, daqui a pouco as informações com a Yasmin Luz. O SBT Rio Grande e a sua companhia na hora do almoço já estão no ar. E olha, um assunto também que virou notícia em todos os portais, na internet, nos meios de comunicação convencionais. O aumento nos números de casos de Covid no Rio Grande do Sul não é diferente. Nos últimos dias, todos nós ouvimos falar de alguém e até da família, né? Vendo casos dentro da família de pessoas que estão infectadas. E isso não é à toa. Por quê? Porque existem as festas, que várias pessoas se reuniram, existem as férias, que várias pessoas estão passeando. E isso pode ter propiciado o aumento no número de casos de Covid. Nós vamos conversar com o diretor da Vigilância Sanitária a respeito deste assunto. O que dá para fazer e como está a situação aqui na capital gaúcha, em Porto Alegre. É um assunto que realmente desperta, ó, o alerta, sinal de cuidado para você que ainda vai sair de férias, que ainda pretende viajar, enfim. Daqui a pouco a gente fala mais sobre esses casos de Covid. Ah, e tem mais a gripe, né? Influenza, o H3N2, que também está preocupando e muito. 11 horas 41 minutos. Agora a gente vai falar da audácia de um criminoso. É, ele entra pé por pé nas revendas. Seria para comprar um carro, hein? Olha aí na imagem. Mas por que ele está se abaixando? Ele quer olhar o carro por baixo? Ah, ele quer ver o motor. Será que é isso, hein? Ele quer ver as condições do motor. Será? Eu não acredito que seja isso. Sinceramente. O que ele queria? É isso que eu quero ver agora. E quem traz as informações é o Guilherme Roquete? Não, Luciane Coman. Lu, Luciane Coman. Por favor, Lu, o que este homem está fazendo aí? Vendo o motor, ele olhou o carro por baixo. O que ele está fazendo, Lu? Ele está conferindo o estado do carro? Pois é, né, Glauco? Na verdade, pensa comigo. Isso aí foi no primeiro dia do ano. Feriado, tudo fechado. Ou seja, trabalhando é que ele não estava, né? Invadiu essa revenda aí de carros que fica em Bagé, no bairro Getúlio Vargas, no primeiro dia do ano, 8h30 da manhã, para justamente ir atrás de baterias, furtar baterias. Por isso que ele vai pé por pé, para tentar não ser pego pelas câmeras, né? Mas não conseguiu. E ele acaba abrindo vários carros, ele abre a parte da frente, o capô, e tenta roubar baterias. O que ele acaba furtando, levando? Uma bateria dessa revenda, né? Então, a gente, inclusive, agradece o pessoal da Paulista Automóveis, que cedeu essas imagens. E na loja deles, então, esse criminoso acabou levando uma bateria de um dos carros. Só que, assim, não foi o primeiro caso, Glauco. Diversas ocorrências já foram registradas pela Brigada Militar ali na região, principalmente na rua Santa Tecla. Ou seja, é um criminoso já conhecido e que adora abrir os carros para levar bateria. A polícia civil vai investigar o caso e tenta identificar aí esse indivíduo. E, Glauco, muita gente pode estar se perguntando, poxa, mas tinha câmera, não soou alarmes? É que, às vezes, a empresa não coloca alarme, por exemplo, aí no caso, no muro. Não tinha alarme no muro. Então, ele acabou pulando e aí não soou o alarme que acabaria, então, chamando atenção para a comunidade. Mas também a gente sabe que fim de ano ainda, era o primeiro fim de semana ali de 2022, feriado, pouco movimento. Os criminosos acabam aí fazendo a festa, né? Mas até tinha movimento na rua. A gente vê ali, né, que tem gente passando, mas ele não está muito preocupado. Ele chegou de bicicleta, encostou a bicicleta ali na cerca, Lu. Ele até usou a bicicleta para poder pular para dentro. E, agora, chama atenção o seguinte, ó, eu não quero ser visto, né? É aquela história, eu não quero ser visto, Lu, tá? Mas eu quero roubar, eu estou ali, eu quero roubar. Olha o que ele faz para tentar disfarçar. Entra nos carros, teve um, inclusive, que ele não conseguiu entrar, porque estava chaveado a porta, né? Mas nos outros ele entra. Tem um que ele tentou, gente, abrir o capô sem acessar o habitáculo, sem acessar o interior do carro. É muito difícil, é quase impossível, né? A não ser arrombando. Tem a prática, né? É, mas ele já tem essa prática aí, ou seja, já é do métier. E aqui ele vai, já abre a alavanca ali, abre o capô do carro. E por quê? Porque as baterias eles vendem para tirar os componentes, enfim. E até para vender a bateria em si, no mercado negro, no mercado paralelo. A bateria não é barata, né, Lu? Na internet a gente compra, por exemplo, tu consegue comprar uma bateria, às vezes, usada. Só que muita gente, é aquela coisa que a gente sempre faz o alerta, né? Olha ali, olha ali, olha, olha. Ele botou a bicicleta para servir para pular para dentro, Lu. É, tipo o banquinho, assim, de apoio. Isso, é o trampolim que ele queria para entrar na praia, que ele fica bem à vontade, para pegar as coisas que não são dele. E aí, poder fazer uso desse material, baterias, como a gente sabe, para revenda e pegar dinheiro. Sabe-se lá, se para droga, enfim. Agora, o coitado do comerciante, que está lá, penando, ainda tentando se recuperar da crise, colocou o sistema de vigilância, que não adianta, que só vai documentar o cara que está entrando. Olha ali, olha. Chegando de bicicleta, ele passou mais tempo tentando ajeitar a bicicleta do que roubando, eu acho. Sim, porque ele tinha que, eu acho que, encostar direitinho para ela não cair no momento em que ele subisse ali pelo banco, né? É, não, e fica olhando. E a gente vê que ele abriu vários carros, né, Glauco? Vários carros. E a preocupação dele de olhar para os lados, para ver se ninguém está enxergando, né? Se ele não está sendo observado, depois ele entra, se abaixa, e tem gente passando na rua ali. É claro que as pessoas, de repente, não vão notar que ele é um ladrão, enfim. E ele, sabe outro detalhe que eu notei, Lu? Ele tem um probleminha para andar, ele ainda anda meio assim, ó, ele anda meio, né? Mas é de sem vergonha, aquele que a gente chama do cara que é torto de sem vergonha, porque ele é acostumado a fazer isso aí, eu tenho certeza. Mais uma vítima, infelizmente, mas está documentado aqui, se a polícia quiser, tem as imagens, né? Logicamente, para chegar até esse indivíduo que pega o que não é dele, baterias de veículos, infelizmente, mais este caso registrado aí. E a gente sabe que não é raridade, infelizmente. Olha ali, agilidade, olha, ele tem uma dificuldade para caminhar, ó. Dá para ver ali, ó. Dificuldade para caminhar, mas não para roubar. Ele vai dizer que não pode trabalhar. Isso é certo, tá? Não posso trabalhar porque eu tenho problema na perna, sabe? É difícil. Mas para pular a cerca, olha ali, para botar a bicicleta e subir na bicicleta como se fosse um banquinho para entrar dentro do pátio, ele não tem problema. Aí eu vou tranquilo. Lu, é aqui, ó. O meu negócio é vida fácil. Para que eu vou trabalhar, me preocupar com esse calor? Pois é, né? Ô Glauco, e aí tem muita gente que acaba indo atrás, como eu estava falando, de bateria usada, porque realmente uma bateria nova é cara. E aí, muitas vezes, é produto do roubo, né? A bateria acaba estando, vamos dizer assim, muito acessível, porque é produto de furto, de roubo. E aí as pessoas acabam buscando um produto muito mais barato do que o do mercado. E muitas vezes é produto da violência, da criminalidade, né? E é aquele efeito dominó. Muito obrigado, Lu, por enquanto. Você que compra, saiba que está sendo conivente com todo esse tipo de crime. 11 horas, 47 minutos, 25 dias. Quase um mês. É tempo, né? Sem nenhuma notícia. A família da Eduarda Borges Fagundes está atrás de qualquer pista que possa levar ao paradeiro da jovem. O Guilherme Roquette está acompanhando este caso e traz as informações que nós temos de novidade, porque este tormento daqui a pouco vai fechar um mês, Guilherme. E a família, não preciso nem dizer, né? Deve estar em estado de pânico, né, Gui? É verdade, Glauco. Estão em estado de pânico, de muita atenção e de muita apreensão também. Mas tu falavas, Glauco, em relação a pistas? Pois então eu vou te dizer o seguinte, ó. Que o SBT, a nossa equipe de produção, ela teve acesso à imagem de uma câmera de segurança. E eu falo essa câmera exatamente do dia do desaparecimento. A imagem foi gravada por volta da 1h15, mais precisamente entre 1h16 e 1h17 da madrugada, do dia então em que a Eduarda Borges, ela desapareceu. Essa imagem mostra a Eduarda caminhando por uma rua lá, ainda na madrugada. Essa imagem, ela foi até então o último momento registrado da Eduarda em algum movimento em que ela teve antes de desaparecer. Essa imagem, como a gente disse, ela chegou até a nossa equipe de produção e ela também está nas mãos da polícia e, por enquanto, é a pista mais recente. Agora, a família Glauco ainda não tem nenhum tipo de notícia e implora e pede muito por ajuda. A gente vai ouvir o que disse uma das irmãs da Eduarda, a Fernanda Borges. Vamos ouvir. Sempre brincando, sempre rindo. E aonde que a gente ia, ela ia de atrás. E ela estava sempre rindo, sempre brincando. A gente quer saber o que aconteceu, por causa que ela estava sempre presente com a gente. A gente está achando tudo muito diferente sem ela, porque ela estava sempre fazendo a gente rir e a gente quer ela de volta. 11 horas e 49 minutos. Para você que está chegando agora, nós estamos falando do caso da jovem Maria Eduarda, que desapareceu há 25 dias no município de Parobé. A família está em um estado de desespero. A polícia tenta achar pistas a respeito do paradeiro desta jovem. A gente tem informações, né, Guilherme? Inclusive, isso foi manifestado pelos próprios familiares, que ela tinha uma vida social muito intensa, muito agitada. Que até poderia, uma vez ou outra, ter saído de casa, mas avisava e voltava logo em seguida. E não foi o caso, desta vez, a essa grande questão que a polícia ainda não conseguiu resolver. Onde está a menina Eduarda? Exatamente. Essa pergunta é o que mais a família se faz. E aí, tu imagina o seguinte, ó. As irmãs, a mãe, todas elas passaram o Natal e a virada de ano sem nenhuma pista. Eu te digo nenhuma pista justamente porque elas conversaram, elas mandaram um vídeo aqui pra gente e a gente viu aí o depoimento da irmã. A única pista, e pista é diferente de notícia, porque pista pode dar um indício, mas a notícia é aquela informação clara que poderia chegar pra família, até então não teve nada. Eles já distribuíram cartazes lá na região de Parobé, em cidades vizinhas como Campo Bom, e até agora nenhuma notícia da Eduarda. Mas, Glauco, essa imagem que a gente teve acesso, ela também está nas mãos da polícia. E ela mostra exatamente o momento em que a Eduarda caminhava lá na madrugada do dia em que desapareceu pela Avenida General Câmara, lá em Parobé. O que que aconteceu naquele momento? Essa imagem, ela mostra a Eduarda carregando uma bolsa. Na outra mão, ela também carregava um telefone celular com uma capa rosa. Ela vestia também um moletom e usava um tênis branco. E ainda, além de tudo isso, uma outra característica é que a Eduarda também carregava um capacete. Ou seja, se ela carregava um capacete, possivelmente ela iria andar em uma moto, né? Mas ela não estava, então, até então, a bordo de nenhuma moto. Agora, Glauco, como a gente falou, a família está desesperada. A mãe nos conta agora, inclusive, que eles já andaram por aí distribuindo panfletos pra ver se chega alguma notícia. Vamos ouvir o que que nos disse a mãe da Eduarda hoje de manhã. Tô desesperada, assim, ó. Fim de semana, passemos, largamos o conflito, os papéis dela nos postes de luz, onde a gente passava, fomos no bombulho, fomos como bom, largamos por todos os cartazes dela. Fizemos o live na praça de Parobé. E nada, e nada, e nada. E eu tô, cada dia mais que passa, desesperada. Inclusive, repercutiu muito essa manifestação que houve no centro da cidade, como a mãe falou, na praça do município de Parobé, justamente pra pedir a ajuda das pessoas, quem puder dar informação, quem puder ajudar nessas buscas em relação a essa jovem de 16 anos. Inclusive, há características muito peculiares, ela tem muitas tatuagens. Quem puder ajudar, quem, né, de repente tiver alguma informação, alguma pista, né, Guilherme? Exatamente. Até porque, Glauco, é possível ligar, então, pro 190 da Brigada Militar lá em Parobé, é claro que quem tá em outra cidade até pode ligar pro 190, mas é claro que vai cair na Brigada Militar da sua cidade. Ou então também procurar pela própria Polícia Civil, que tá investigando esse caso. E eu quero destacar isso também, Glauco, pelo seguinte, a gente também conversou com o delegado Gustavo Bermudes, lá da região de Parobé, o delegado Gustavo também é muito parceiro nosso, sempre nos passando as informações, mas dessa vez ele preferiu ainda não se manifestar, porque a partir de pistas novas, e uma dessas pistas a gente tem informação de que é justamente essa imagem, Glauco, outras diligências já estão sendo realizadas, e outras, então, investigações com relação a essa questão do desaparecimento estão sendo feitas. Então, por enquanto, o delegado ainda não tem novas informações, quando tiver, possivelmente, então, ele nos passe e a gente vai transmitir aqui no SBT. Agora, Glauco, o desespero da família, ele é hoje o que mais nos impacta, justamente porque a família não tem notícias ainda. Vamos ouvir mais uma manifestação, então, da irmã da Eduarda, que também conversou com a gente. O que a gente teve contato com ela foi desde então, quando ela saiu da casa da amiga dela, na Coab, e desde então a gente não viu mais, não teve mais contato, nenhum tipo de contato. O telefone dela se desligou e não conseguiu mais ter nenhuma mensagem, nada. E a gente só quer saber. E quem vê ela ou souber alguma coisa, entrar em direto contato com a polícia. É, e a gente sabe, né, Guilherme, que a polícia está fazendo o trabalho dela, conversou com o ex-namorado, inclusive, da Eduarda, para... né, porque nenhuma hipótese estava descartada. A investigação prossegue, mas realmente é uma coisa que chama muito a atenção. A menina há 25 dias não dá sinal e a família, logicamente, tem todos esses motivos para estar nessa situação de preocupação, né, Guilherme? Exatamente. E, Glauco, a gente viu aí na própria manifestação, né, da irmã, da Eduarda, da Fernanda, porque ela comentou com relação a essa questão do telefone celular. A gente sabe que a Eduarda saiu de casa carregando na mão um telefone celular, carregando esse telefone que tinha, inclusive, uma capa cor-de-rosa, mas que hoje esse telefone, inclusive, já não está mais acionado, ele está desligado, porque quando os parentes tentam entrar em contato, ele dá na caixa postal. Ela também não responde mensagens em aplicativos de troca instantânea, né, que a gente usa bastante, inclusive, aqui, para conversar aqui no SBT. A Eduarda, ela não manda mensagens, não responde, e o próprio telefone está na caixa postal. Então, também, há uma outra linha de investigação, que a polícia deve estar atrás nesse momento, que é justamente para saber por aonde esse telefone ele passou, porque, através das linhas, né, das torres de telefones, é possível, então, identificar qual foi o caminho, possivelmente, que ela percorreu. Então, essa também é uma outra linha, mas até agora a gente ainda não tem indício e a família está desesperada e pede esse apoio. É claro, tem muita inteligência que precisa ser usada aí, serviço de inteligência, para rastrear, tentar achar. Por enquanto, muito obrigado, Guilherme Roquete. A gente vai continuar acompanhando e você não esqueça, se alguém puder ajudar, por favor, neste caso, dessa família que está em estado de pânico no município de Paropé. 11 horas 56 minutos. O SBT Rio Grande tem muita informação, o ano está recém começando e o que não falta é assunto aí pelo Estado. Por exemplo, labaredas altas e muita fumaça no meio da estrada. Olha o perigo. Uma carreta carregada com madeira pegou fogo na BR-290. Vamos ao giro de notícias. O caminhão estava carregado com toras de acássia. O veículo transitava pelo quilômetro 187 da BR-290, em Minas do Leão. As chamas se propagaram rápido e provocaram uma coluna alta de fumaça escura. O corpo de bombeiros foi acionado para combater o incêndio. Ninguém se feriu. Droga dentro de uma caixa de cotonete. Só mesmo com uma ajuda animal para a SUSEP encontrar. O material chegou pelo correio na penitenciária de Arroio dos Ratos. Os agentes desconfiaram e pediram ajuda para o canil da unidade. Um cão identificou o cheiro e localizou a droga. O material seria enviado para um preso da unidade. Cadê o André Arrar? Está de férias, mas ele vai voltar na quinta-feira. Eu quero comentar com ele isso aí. Daquela série que a gente já falou aqui, né? De droga escondida. Cadê a Lu? Lu, por favor, chama a Lu aqui. Conversa comigo, Lu. A gente já comentou várias vezes, inclusive com o André aqui, de droga na carne, droga na erva, droga no parafuso, droga no cotonete. Ah, e tem droga no pastel, estou me avisando aqui. Bom, essa também é novidade. Agora, no cotonete, Lu, essa eu não tinha visto ainda. Nossa, eu também não tinha visto, não. Poxa, havia um cotonetezinho que é tão pequenininho, né? Mas olha o trabalho para colocar dentro da haste o cotonete, né? Exatamente. Aquela coisa tão pequena. A gente já viu também na pasta de dente, ou seja, ali tem todos os produtos de higiene, né? Que coisa incrível, né? Ou seja, tem a pasta de dente, tem o cotonete, a gente já viu aqui em mamadeira. Olha, não falta criatividade. Não falta criatividade. Mão de obra, suor, porque para fazer isso aí. E o cão, a ajuda do cão, que eu até me arriscaria a dizer que é o cão tonete, né? Olha aí, ó. E a felicidade dele. É, ele sabendo que está fazendo o trabalho muito bem feito dele, olha aí. A ajuda do cão para poder detectar essa droga que essa criatividade dos criminosos acaba criando a cada dia. Uma coisa diferente, enfim. É, e às vezes a olho nu a gente não consegue identificar, né? É, por isso que eles acabam utilizando, né? A mão de obra, entre aspas, canina, para auxiliar a identificar essas drogas. O cão tonete, agora eles começaram, eles começaram. A droga também é enviada às vezes pelo cão reio, tá bom? Essa não foi muito boa, tá, Luciano? Vamos melhorar para as próximas, tá? Mas enfim, belo trabalho. O Glauco me falaram aqui no ponto isso e eu fiquei agora alguns minutos tentando identificar o que que era. Agora que você falou e eu pensei... É difícil, para captar, olha, ó, tem que ser. É, é. Mas enfim, vamos lá. Vamos seguir na nossa história com os animais. É, infelizmente, assunto triste, lamentável, porque abandonar animais é crime. Você sabe, né? E a crueldade do ser humano não tem limites. Por que a gente diz isso, Luciano? Porque a gente está vendo aí, ó, olha a carinha dele. Coisa mais amada. Olha a carinha dele. Hã? Que coisinha mais querida. Mas sabe que fizeram maldade com ele, né, Lu? O que foi exatamente? Fizeram maldade. Aquela coisa que a gente sempre diz, né, Glauco? Fim de ano, férias. Infelizmente, é época de quê? De abandono dos bichinhos. E a gente diz que ele fez maldade porque, olha só nessas imagens. Um homem para um carro, atravessa a rua. Vamos voltar à imagem que daí vocês vão entender a sequência, tá? Ele está com um gatinho no colo. Olha lá, ó. Ele sai do carro. Aí ele vem com o gato, né? Vem com o gato. E aí ele vai vir aqui pela calçada e vai deixar o gato dentro do condomínio. Só que é bem num ponto em que a câmera não vê. Aí ele sai, olha ali o gatinho, sai correndo atrás dele. Ah, está ali o gato destacado, né? Isso, dentro já do condomínio. E quando o homem vê que o gatinho vai atrás, ele corre. E a gente vê que o gatinho, ele desesperado, né? Ou seja, foi abandonado, sai correndo para tentar alcançar o seu dono. Ou melhor, o seu ex-dono, né? E é uma imagem muito triste, né? Muito revoltante ali, porque a gente vê o gatinho desesperado. É um instinto dele, né? Até eu estava comentando com o pessoal, será que ele não conseguiria passar por essa grade? Porque ele é um filhote. Pois é, felizmente, eu acho que conseguiria, mas talvez ele tenha ficado receoso. Porque filhote, né? É sempre meio assim, eles são curiosos, mas também são medrosos. E se conseguisse passar, era possível até que fosse atropelado. Porque a gente vê que enquanto ele está correndo, o dono lá, passa um carro. Não, e tem até os cães, né? Perigo de cachorro pegar o gato. Imagina um gatinho tão pequenininho, né? Bom, é triste, é revoltante, mas essa história, pelo menos, teve um final feliz. Isso porque esse gatinho batizado de Otto, ele acabou adotado por um dos moradores desse condomínio lá de Gravata. E olha ali a felicidade do Otto. Está recebendo carinho. Está feliz da vida no novo lar, mas a gente fica, a gente deixa aqui o alerta, né, Glauco? Porque é um absurdo as pessoas abandonarem os bichinhos assim, como se fossem, sei lá, lixo, coisa. Não tem explicação. Não tem explicação. Meio dia, um minuto, você está vendo aí nas imagens, o Otto recebendo um carinho, olha, aproveitando esse carinho todo. E bem pequenininho, né? Olha ali o tamanho da mão, de uma mão. Agora, o que faz uma pessoa pegar esse gatinho, botar embaixo do braço, largar dentro de um condomínio? O bicho poderia ter sido pego por um outro, né, por um cão, como eu disse antes, poderia ter fugido. Mas precisa de uma atitude... Ô Lu, eu conheço, ó, entidades, instituições que lidam com bichos de rua, com animais abandonados, faça alguma coisa, tente doar. Tem muita gente que olha, pega um bichinho desses e a nossa colega Ingrid, né, adotou um gatinho que estava numa situação lamentável. Hoje o gato está muito sadio, é da família, o gato, eu acho que ele senta na mesa com o badeiro para fazer as refeições. Está saudável, está faceiro. Pois é, Glauco, às vezes alguém pode dizer assim, ah, mas de repente esse homem encontrou esse gato, mas mesmo assim, vá buscar ajuda, vá buscar ajuda de alguma entidade. Ele encontrou, ele encontrou, mas estava com o quê? Com medo, com vergonha? Pois é, e aí abandona dentro de um condomínio, o gato podendo ser atropelado, podendo, daqui a pouco sofrer um acidente, né, podendo ser pego por um cão de rua, qualquer coisa. É um gatinho, é um filhotinho, totalmente inofensivo, né? E aquela velha história, eu já falei aquilo, quem faz isso com bicho, faz com gente. É, faz coisa pior, né? O pessoal, não é querer dar lição de moral, até porque eu não tenho essa altura toda, mas eu não consigo ver nisso aí um bom exemplo de um ser humano que faz isso com um bicho, vai fazer mal também com outras pessoas. Olha, me deu uma revolta, porque a gente já mostrou aqui tantas imagens de câmeras de segurança, assim, nesse sentido. Lembra, semana passada, aquela família lá em Canoas que deixou, foi lá com o cão e amarrou numa praça? Um poste, né, da cerca? Um poste, exato. Ali a sorte é que é tudo monitorado e a guarda municipal foi lá, autuou a família, né? Porque isso aí é crime de maus tratos. Ah, e é bom deixar claro, não é só um gato. Ah, mas é só um gato. Às vezes a gente recebe, inclusive, alguma mensagem ali, poxa, mas vocês se preocupam tanto com os animais. Sim! E outra, não é só um gato, é uma vida. E uma vida nunca é só, tá bom? Seja ela humana, seja ela de um animal, é vida. Tem que ser preservada, tem que ter respeito. E esse homem aí, esse senhor, que não dá pra ver a idade exatamente, não teve respeito. Agora, que bom que o Otto tá aí feliz, recebendo carinho e servindo de exemplo contra Brutamontes. O carinho faz muito bem. E você tava falando do gatinho aqui da nossa colega, da Ingrid, é o Kinder. E a gente tem imagens dele, olha aí o Kinder, tá dormindo. Ah, não acredito. Assistindo o SBT Rio Grande, sim. Ele também, Glauco, ele chegou. Na verdade, a mãe da nossa colega encontrou esse gatinho, ele tava à beira da morte, tava praticamente pele e osso. Desnutrido. Totalmente desnutrido, né? E a Ingrid teve que, dava comida de três em três horas, né? Ainda tipo com conta-gotas, praticamente, porque ele não conseguia ainda comer, né? Como, enfim, ele tava na época de mamar, né? E então, ela teve que fazer todo um esquema pra conseguir salvar esse gatinho. Contou com uma rede de apoio. E hoje ele tá aí, tá feliz, financeiro, saudável. Um baita exemplo, parabéns. Beijão pra Ingrid. Beijinha, de filhote, aquela barriga cordeirosa que dá vontade de apertar, sabe? Aquele cheirinho de filhote, sabe? Só quem teve pra saber exatamente, né, Glauco? É verdade. Parabéns pra Ingrid. Tem uma história, inclusive, que me parece que o Kinder, ele senta à mesa, ele espera pra ser... Não, não, é brincadeira. Ele foi na ceia de Natal, hein? Ah, ele foi na... Exato. Ele ganhou presente do Papai Noel, sim, senhor. Ganhou, ficou esperando lá. É, não, baita exemplo. E aqui fica, então, a dica. Se você não quer um animal, procure uma destinação, uma adoção, mas não faça isso. Esse mau exemplo aí não serve. Não vai levar você a lugar nenhum e, muitas vezes, pode fazer um bichinho desses morrer. Exatamente. Essa é a verdade, né? Exatamente. Bom, fica o mau exemplo e as boas dicas. É o que a gente pode oferecer aqui, meio-dia e seis minutos. Nós vamos até uma e dez, uma e doze, às vezes uma e treze, porque a notícia não tem hora pra acontecer, às vezes não tem hora pra terminar no SBT Rio Grande com as principais notícias do Estado. Um engenheiro de canoas está preso depois de matar a esposa. Quem tem as informações é a Yasmin Luz, porque, Yasmin, este assunto, ele virou destaque nacional. Esse assassinato não aconteceu aqui no Estado, mas envolve um gaúcho e a polícia realmente está tentando entender como isso aconteceu, né, Yasmin? Isso mesmo, Glauco. Bom dia pra ti novamente, a todos que nos acompanham. Olha, vem ano, sai ano e a gente continua falando sobre feminicídios aqui no SBT. Esse caso de repercussão nacional aconteceu em Porto Seguro, Bahia. Esse homem, esse engenheiro, que é natural aqui do Rio Grande do Sul, ele foi morar lá na Bahia com a esposa, uma jornalista de 41 anos. Enquanto algumas pessoas estavam preparando a ceia pro ano novo, noite do dia 31, eles teriam discutido, momento então em que esse casal teria ido para os fundos da casa e aí sim ele teria atingido a Juliana de Freitas Alves Kruzinski, 41 anos, como eu havia dito, com quatro tiros. Glauco, a informação que a gente tem é que o Regis Amaury Kruzinski, ele tentou fugir, mas em seguida ele foi capturado. E preso, tem informação também que ele teria atirado contra a própria perna no momento da fuga. E Glauco, sabe o que chama mais atenção nesse caso? É que havia crianças na casa, na noite de Réveillon, as pessoas estavam se preparando, né Glauco? 2022, vida nova. E aí então, havia... E que dia, né? Teria tido essa discussão. Que dia? Exatamente. Na virada do ano. Uma família, né Glauco? Uma família marcada, uma tragédia. Glauco, a informação que a gente tem é que a filha da Juliana, uma menina de 10 anos, teria presenciado esse crime. Além dela, teria pelo menos mais duas crianças. Uma menina de 13 e também o filho do casal de apenas 11 meses. Então, fica o registro desse caso que aconteceu em Porto Seguro, Bahia, na noite do Ano Novo. E a gente tem, infelizmente, mais uma vítima de feminicídio, que é a Juliana de Freitas Alves Krucinski. Esse casal, Glauco, morava há dois meses em Porto Seguro, Bahia. Ele é engenheiro, ele morava, antes disso, aqui em Canoas, homem natural de Aratiba. Então, ele havia se mudado com a esposa, que é uma jornalista de 41 anos, ele com 43. Esse casal estava junto, pela informação que a nossa produção apurou, Glauco, desde setembro de 2020. A motivação ainda não está clara, mas o que se sabe é que teria tido, então, uma discussão por volta das seis e meia, sete horas da noite. Não, vamos, até para poder explicar um pouco melhor para o público que está nos acompanhando, ou que está chegando agora, meio-dia, em nove minutos, este caso realmente que choca, né? A gente está vendo a foto da Juliana e tem aquela foto do casal, tem que colocar na tela aquela foto do casal, do Regis e da Juliana, está aí, ó. Sabe aquela história, e chama a Lu, Lu, olha aqui, ó. Sabe aquela história do casal, da família, né? Parece que é propaganda, é essa foto aqui, entendeu? Me parece que a harmonia... Propaganda de Bargarina, né? É. Um casal muito bonito, né, Lu? Muito bonito. Quarenta e um, quarenta e três anos, estabelecidos financeiramente, ele era empresário, tinha uma empresa de automação industrial. Uma casa boa. Exatamente. A casa, essa casa que nós estamos vendo aqui nas imagens, Porto Seguro, uma casa de luxo, extremamente confortável. Quer dizer, não há uma explicação assim, né, Lu, lógica para haver um desentendimento tão grande que leve alguém a atirar. É, e eu confesso, Glauco, que me incomoda quando eu vejo essas notícias que dizem assim, ainda não está clara a motivação. Qual é a motivação? A discussão? Porque ele não gostou da resposta dela. Sim, não tem motivo, essa é a verdade. Né? É. É só um desabafo, assim, porque eu sei que a gente sempre fala isso, ah, a polícia está investigando, a motivação. Mas a gente fica pensando, ah, a motivação foi porque eles discutiram e ele não gostou que ela saiu andando e não respondeu mais? Não, não, isso não... é totalmente fora de propósito. E é mais ou menos o que a Babá relatou, a polícia, pelo que eu vi nos veículos de imprensa lá da Bahia, viu? Sim, que foi testemunha no caso, o delegado ouviu. Que diz que eles brigavam muito, que os dois trabalhavam em sistema de home office, então eles conviviam muito, mas que não tinham muitos amigos. E que eles acabam discutindo, mas ela não ficava prestando atenção exatamente por qual motivo. E certamente eram questões banais, né? Do dia a dia, talvez... Não, e olha, Lu e Yasmin, tem coisas que são muito difíceis de entender e mais difíceis de explicar. Por exemplo, dia 31. Gente, só para recapitular, esse crime aconteceu no dia 31, no último dia do ano, onde tudo estava sendo preparado para uma grande festa nessa casa aqui, município de Porto Seguro, litoral nordestino. Pelo que eu entendi, tinha também pessoal da família dela lá, né? Que ia passar a reunião com eles, né? Exatamente, convidados, né? Exato. Convidados, crianças, né? Crianças, inclusive, que presenciaram esse homem, esse atirador, esse gaúcho, né? Atirando contra a própria companheira. E uma coisa que a polícia também destacou, Yasmin, era a quantidade de armas, né? Ele tinha bastante arma, né? Inclusive, uma delas foi utilizada no assassinato. Exatamente, a informação é que ele era praticante de tiro, por isso ele teria, então, todas essas armas que foram apreendidas pela polícia. E aí, então, Glauco, a gente tem a informação que a Juliana chegou a ser socorrida, mas, infelizmente, acabou não resistindo aos ferimentos. E sobre a questão de motivação, não relativando, mas, normalmente, os feminicídios acontecem justamente por motivações banais. E fico alerta, até a Lu pode me ajudar, porque, normalmente, começa com, não gosto que tu fale com fulano, não fala com ciclano. Então, a partir daí, começa um relacionamento abusivo. Então, tem que ter todo o cuidado, porque, como a gente falou, era um casal que parecia muito bem de vida, parecia se dar bem. Até então, a polícia não disse nada de relatos de crise de ciúme ou algo nesse sentido de discussão. E aí, infelizmente, esse homem de 43 anos acabou assassinando a esposa, uma jornalista de 41, na noite de Ano Novo, lá em Porto Seguro, Bahia. Meio-dia e 13, este assunto que está em destaque em todo o país, o gaúcho que assassinou a companheira no município de Porto Seguro. Foram três tiros na altura da cabeça e mais um tiro no tórax desse engenheiro, o Regis Krustinsky. É uma origem, provavelmente, polonesa, uma coisa assim, né? Que ele era de Aratiba, aqui no interior do Rio Grande do Sul, eles moraram no interior de São Paulo, durante um certo tempo, São Bernardo. E aí, então, agora, o objetivo deles era estabelecer residência no litoral nordestino. Em Porto Seguro, eles já estavam há cerca de dois meses e o casal se conhecia desde setembro de 2020. Logicamente que a investigação, ela ainda está no começo, né? E esse homem foi preso. Como a Yasmin falou, ele ainda tentou ou deu um tiro na perna e acabou sendo pego pela polícia, né, Yasmin? E Glauco, eles tinham a intenção, justamente eles moraram um tempo em São Paulo, e a informação que tem nos portais da Bahia é que eles tinham a intenção de abrir um hotel em Porto Seguro, Bahia. Imagina, um dos cartões postais do Brasil, e aí eles tinham essa intenção, mas aí os sonhos acabaram. Por quê? Por uma discussão, por algo que a gente ainda não sabe, a motivação, e o Regis está preso por feminicídio. Que coisa lamentável, infelizmente, neste crime que aconteceu em Porto Seguro. Muito obrigado, Yasmin. Lu, daqui a pouco a gente volta. Agora são meio-dia e 15 minutos. A gente dá uma pausa para a polícia, para essa questão aí que a gente estava acompanhando, mas para continuar num assunto muito, mas muito importante também. Olha, não era assim que queríamos começar 2022, tá? Mas o alerta é total na área da saúde. Apesar da vacinação, os casos de Covid-19 voltaram a aumentar. E tem ainda a ameaça de uma nova cepa de gripe. Todo cuidado é pouco. Aliás, a gente estava comentando mais cedo na redação, a lua ainda não tinha subido na redação aqui, mas de quantidade de gente que nós conhecemos agora, recentemente, que tiveram casos de Covid, né? Me parece que nós voltamos ao ano passado, a 2020, quando tinha essa sucessão, infelizmente, de casos, de notícias de conhecidos de parentes infectados. Nós temos a presença aqui do diretor da Vigilância em Saúde de Porto Alegre, Fernando Ritter, que vai nos ajudar a entender esse momento, né? O que está acontecendo neste momento por aqui? Porque fora de Porto Alegre, fora do Rio Grande do Sul, a gente está com notícias preocupantes, né? Muito boa tarde, Fernando Ritter está nos ouvindo. Eu quero lhe perguntar, em primeiro lugar, como está a situação em Porto Alegre? É de causar muita preocupação ou não? Bom, boa tarde a todos e tal, com uma satisfação poder estar falando. Realmente, a gente, já no final do ano passado, vínhamos pedindo aí a colaboração das pessoas diante aí dessa nova variante, a Omicron, que é altamente transmissível e que existia uma possibilidade muito grande das pessoas se contaminarem. E, de fato, está acontecendo. A boa notícia é que todos os casos estão com sintomatologia leve, né? Confunde-se muito com H3N2, com a influência comum e as pessoas, elas hoje, estão procurando o teste, né? E é óbvio que é bem diferente da virada do ano de 2020 para 2021, porque, desta vez, nós estamos aí com o índice de vacinação extremamente alto e eu não tenho dúvida nenhuma que isso é um fator decisivo para a gente poder superar isso. Teremos uma contaminação maior, mas acredito sim que a forma grave não vai crescer muito. Tanto é que eu acabei de olhar os dados de internações, pessoas com síndrome respiratória grave em UTI são 29. Baixamos ainda mais. Ah, queremos baixar esses números. Para isso, é importante que as pessoas que apresentam sintomas se cuidem, procurem serviços de saúde, seu médico, seu profissional de confiança para se testar e aí poder tomar todos os pedidos necessários. Doutor Fernando? A Luciane Coman, desculpa, Lu, está aqui com a gente também. Por favor, Lu. Oi, doutor Fernando, aqui é a Luciane. Eu queria lhe fazer uma pergunta a respeito das vacinas. Infelizmente, quando a gente vê um aumento no número de casos, a gente tem aquele movimento antivacina que acaba achando uma brecha para tentar justificar, né? E diz assim, ah, já que pode pegar, viu? É melhor eu nem tomar a vacina, mas não é bem assim. Até eu estava vendo os dados, por exemplo, da Suíça, lá a taxa de mortalidade dos não vacinados é superior a 10 vezes aos dos vacinados. E acho que precisava deixar claro, doutor, para o pessoal de casa, que a vacina, na verdade, ela nunca vai ter 100% de eficácia na questão do contágio, mas ela pode justamente reduzir os efeitos da doença, né? Exatamente, Luciane. Importantíssimo isso. É, essas fake news, essas histórias escabrosas que as pessoas inventam, largam nas redes sociais, tem trazido um desserviço à saúde pública, né? Porque a vacina, ela nunca, jamais, ela disse que ela não impediria que as pessoas se contaminassem. Nós queremos é que as pessoas não tenham a forma grave, né? Isso é claro nos números. Quanto reduziu a mortalidade, a internação e a síndrome respiratória aguda grave, que é a consequência mais crítica do Covid que acaba levando a óbito das pessoas. Então, a vacina, ela é fundamental. Eu espero que o Ministério da Saúde, o quanto antes, adquira a vacina para as crianças maiores de 5 anos de idade, para a gente começar a vacinação. Nós vamos começar com as atividades das escolas, que se as crianças chegarem protegidas, é muito melhor. As escolas têm feito um trabalho excepcional com relação ao distanciamento, aos cuidados, tanto é que não aumentou tanto o número de casos quanto da retomada no ano passado, mas, claro, que com a vacina a gente vai se sentir mais segura. Então, eu lamento pelas pessoas que optaram por não tomar a vacina, espero que elas tenham sorte em não contrair uma nova variante e desenvolver a doença. E a vacinação, ela é um ato coletivo, né? Nós não queremos que as pessoas mais vulneráveis, que são as pessoas com doenças crônicas, os idosos, acabam acometidos dessa nova variante e tenham uma forma grave. Por isso, quem não tomou a segunda dose, por favor, procure as nossas unidades e quem já está apto para tomar a terceira, também estamos aguardando vocês. E chama a atenção, Lu, inclusive eu comentei por aqui, né? Eu fui tomar a segunda dose, o reforço, a minha vacina era Janssen, eu demorei oito minutos na fila, quer dizer, está tudo muito bem estruturado já, não estamos naquela fase lá das grandes filas, não. Hoje é só ir e tomar a vacina. Agora, deixa eu lhe perguntar aqui, o senhor falou em 29, né? Nós temos 29 casos de internação em UTI, né? Isso. No caso daquele momento mais difícil do ápice, só para ter uma comparação de números, nós chegamos a quanto? Mais de mil casos. Olha só. Só para ter uma ideia. A gente teve que transformar leitos de emergência em leitos de UTI, a gente teve que sobreviver ao caos daquele processo e acho que conseguimos salvar muitas vidas, assim, pelo trabalho excepcional e dedicado dos profissionais da saúde e do sistema aluno de saúde. Viu só, Lu? Olha a diferença. Esse número é muito significativo. São meio-dia e 21 minutos. Olha o número que está trazendo o diretor da Vigilância e Saúde de Porto Alegre, Fernando Ritter. São 29 leitos de UTI ocupados neste momento, em virtude da Covid-19. E no ápice, mil para fora. Olha a diferença, Lu. Eu lembro quando abri aquele relatório lá e já tinha passado de 800. A gente sofria em ficar acompanhando esses números diariamente. Claro que eu tenho mais uma pergunta para o Fernando Ritter. Duas questões. Uma, a gente vê muita gente colocando essa explosão de casos apenas na questão da Ômicron, porque ela é mais contagiosa e não se tem muitas dúvidas em relação a isso. Mas o senhor não acha que isso está muito mais associado ao relaxamento? As pessoas acabaram relaxando mesmo, né? As principais medidas de prevenção, Fernando? Exatamente, Luiziana. Eu acho que a gente tem que pegar e fazer essa meia-culpa, né? A gente estava com muita saudade de poder confraternizar com todos os nossos familiares, amigos, conhecidos, né? Vimos na oportunidade da virada do ano a gente poder fazer esse processo, né? A gente reforçou isso, vocês noticiaram que era importante as pessoas cuidarem com relação ao distanciamento, preferir sempre um local aberto, tá? Com bastante ventilação, uso do álcool gel, uso de máscara. Mas a gente viu aí, através das imagens, que vocês mesmos têm mostrado em todos os veículos da imprensa de que as pessoas acabaram relaxando nisso. E é óbvio que essa primeira semana e a segunda semana de janeiro elas vão ser bastante tensas dentro dos serviços, porque agora as pessoas começam a apresentar sintoma, começam a pensar em se é COVID ou não, confunde com H3N2, que é uma influência normal, que também tem aumentado o número de casos. E a gente fala para as pessoas. É importante, se apresentar sintoma, fique em casa, não compartilhe instrumentos, copos e outras questões que possam fazer a contaminação tanto do vírus da influência quanto do COVID, e sempre lembrar, não acredite nessas fake news que tem colocado aí, nós vamos poder manter todas as nossas atividades e cada um colaborar. Nós temos que garantir emprego, nós temos que garantir o retorno das aulas, nós temos que garantir várias ações, mas para isso depende da ajuda de cada um. E especialmente, começar o quanto antes a vacinação das crianças, que aí sim poderíamos chegar talvez a 90% de toda a população, não só daquelas possíveis de ser vacinadas, mas de todas. E aí o vírus vai começar a ficar menos forte e a gente poder sobreviver a isso e começar nova vida, com novos hábitos, nova cultura nossa em todo o estado do Rio Grande do Sul. Rapidamente, assim, eu puxei de cabeça aqui três pessoas que são conhecidas aqui, por serem amigas ou por serem colegas, com o caso de Covid. Olha só, um, não vou dar o nome, até porque não me autorizou e tal, uma questão de respeito, uma delas, estou bem, não estou sentindo nada. Outra, sem sintomas, apenas dor de cabeça. E a terceira pessoa, tive um pouco de náusea, um pouquinho de dor de cabeça. Olha a diferença, são pessoas vacinadas, com cobertura completa até o momento, então olha a diferença. Agora, eu queria lhe perguntar em relação à gripe, agora nós temos esse agravante, digamos assim, no cenário. Quem sentir algum efeito no corpo, de algum mal-estar, alguma coisa, o que deve fazer? Não sei se eu estou, por exemplo, com Covid, se eu estou com influenza, qual é, como deve proceder, qual é a atitude que eu devo ter neste momento? Excelente pergunta. A primeira coisa que nós devemos fazer é procurar um serviço de saúde para poder fazer a avaliação. Faz o teste, nós temos aí nossas unidades com o teste rápido que já dá o diagnóstico em 15 minutos, dependendo, claro, óbvio, da procura. Hoje nós tivemos uma demanda bastante grande, assim como ontem, também o nosso serviço de contendimento, mas a gente faz o teste. Descartando Covid, é, provavelmente, seja influência. Lembrando que, dependendo dos sintomas, geralmente, elas são muito parecidas, uma coisa que diferencia clinicamente, mas não dá para a gente poder descartar Covid, é desenvolvimento de sintomas súbitos, por exemplo, febre muito alta, muito rápido. Isso não é tão característico do Covid, mas característicos de H3N2 ou influência normal. E aí, nós temos medicamento, né? Lembre que a influência normal, a gente tem como protocolo a dispensação de Tamiflu e tem esse medicamento na nossa rede, então procure seu profissional, ele vai fazer essa avaliação, mas para isso, primeiro temos que descartar se é Covid. Se não for, aí avaliar, você tem que tomar medicação, prescreve, pega nas nossas farmácias e posso tomar e se cuide, use máscara, mantenha o distanciamento, não compartilhe objetos. Isso é necessário para a gente poder superar esses dois vírus que estão aí nos trazendo algumas dificuldades aí no início de 2022, mas tenho certeza que ano de 2022 vai ser o ano de superação do Covid e poderemos manter todas as nossas atividades, mas cada um tem que fazer a sua parte. Lu, é uma coisa que eu gostaria de perguntar e eu acho que aqui a gente já vai encaminhando para o encerramento, nós temos alguma possibilidade, pelo menos identificada a curto, médio prazo de mais variantes aqui, Fernando? Não, no momento não temos, as variantes elas costumam se desenvolver em locais onde tem menos vacinados, então é por isso que alguns países do mundo são os berços dessas novas variantes. É fundamental que a comunidade mundial se conscientize que países menos favorecidos economicamente também precisam se vacinar, aí não tem os mesmos recursos que o Brasil tem, que os Estados Unidos tem, que a França tem outros e se a gente ajudar tenho certeza que a gente diminui a possibilidade de novas variantes e podemos aí ter em 2022 muito mais tranquilo com menos variantes e menos risco de efeitos adversos graves na população. Por falar em 2022, quero lhe desejar um bom 2022, estamos começando recém essa caminhada, muito obrigado pela sua participação, que tenhamos boas notícias para dar, principalmente em relação a este assunto, tão difícil, né? Lu, daqui a pouco a gente volta, porque é uma ameaça ainda, a pandemia não passou e tem uma informação que chega agora, não especificamente do Rio Grande do Sul, mas fora do Estado, de que está faltando Tamiflu. E agora foi falado, né? O principal medicamento no tratamento da influenza, felizmente. Meio-dia, 29 minutos. O Rio Grande do Sul é um dos estados que mais registra casos de abgeato. Sabe o que que é, né? O furto de animais, fazendas, chácaras, enfim, e câmeras de segurança flagraram mais um crime desse tipo. É o que você confere no nosso Giro de Notícias. Assaltantes invadiram um sítio no bairro Lomba Grande, em Novo Hamburgo, e levaram a única vaca da propriedade. A fêmea da raça Jersey estava prenha e foi transportada em um reboque. Tudo aconteceu no último dia 28. O veículo já foi identificado pela polícia. As investigações seguem para chegar até os criminosos. No litoral norte, câmeras de segurança registraram o momento em que um homem furtou ontem uma bicicleta no centro de Capão da Canoa. Prejuízo para a dona que usava o veículo para trabalhar. Pior é que ela ainda perdeu mais 100 reais ao enviar dinheiro a uma pessoa que pediu uma recompensa para devolver a bicicleta. É muita chinelagem, né Glauco? Olha, é um par de chinelos, né? Na verdade, são dois. O que fez o furto e o outro que entrou na história ainda para pedir dinheiro? Agora, o que eu vou dizer nessa situação, né? Capão da Canoa, mais uma vez, as pessoas que precisam de bicicleta. Vou pedir atenção da polícia mais uma vez para estes casos que estão acontecendo aí na cidade. E olha só, estão identificados os dois criminosos que atacaram um carro forte na manhã da quarta-feira passada em Guaíba. este caso mobilizou a brigada militar, a polícia rodoviária e também a polícia civil na região metropolitana. Guilherme Roquete, quem são estes homens, estes criminosos que foram identificados? Guaúco Pazza, então, olha só os nomes dos dois criminosos identificados. Eles são Alexandro Rodrigues e Emerson da Silva Jerôme. Guaúco, esses dois são os que acabaram sendo mortos, então, depois que atiraram contra a brigada e os policiais revidaram e eles, então, acabaram mortos nessa ação. mas eu vou te dizer o seguinte, Guaúco, olha, tem uma vasta ficha criminal, uma vasta, é tanta coisa que eu vou te dizer o seguinte, eu não consegui nem decorar aqui, vou ter que colar, me desculpa aí, mas não deu tempo, olha só. Pode ser. Homicídio majorado, perdão, vamos de novo, roubo majorado, homicídio qualificado, organização criminosa, tráfico de drogas, receptação, entre outros, ou seja, não para por aí a lista de antecedentes que essa dupla aí tinha, Glauco. Esses dois, então, eles participaram do ataque no dia 29 de dezembro, quando um grupo armado chegou em dois carros e atacou o carro forte que estava abastecendo o caixa eletrônico dentro de um supermercado lá de Guaíba, a Lu Coleman, lembra? A gente estava aí, eu estava aí na redação junto com ela e a gente acompanhou isso tudo ao vivo e os desdobramentos, inclusive. De lá de Guaíba, esse grupo entrou em uma van, que era, inclusive, de uma dedetizadora, essa van, ela percorreu a BR-116, acessou a 290 na região das ilhas, foi perseguida pela Brigada Militar quando simplesmente parou no meio da estrada e de dentro dela desceram, pelo menos, esses ocupantes. A gente tem informação, assim, ao Glauco, que dois deles teriam fugido de barco, outros dois ficaram escondidos no mato, onde entraram em confronto com a Brigada Militar no momento, desse crime e morreram. E dois, desse grupo aí de cinco pessoas, dois já teriam sido presos. Mas os dois que morreram, então, são esses que eu citei agora. O Alexandre Rodrigues e o Emerson da Silva, a Jerôme, dois cidadãos aí já com uma ficha vasta na polícia, com vários antecedentes, homicídio, tráfico, roubo majorado, eles que fizeram esse verdadeiro auê. E depois, Glauco, eu fiquei pensando uma coisa, fizeram tudo isso, pegaram um carro, disfarçaram como viatura e ainda acentuaram a palavra polícia errada, porque botaram no segundo e o acento, fizeram um verdadeiro auê, Glauco, tudo isso, sabe pra quê? Pra nada, pra nada, porque eles não conseguiram roubar nada, só provocaram desordem e balbúrdia. Olha, 3 milhões e 700 mil reais, isso assim por cima, a contagem não estava ainda terminada, do valor que foi restituído, inclusive, pra empresa de transporte, tá? Eles, é verdade, danificaram algumas notas, ou pra não dizer muitas notas de dinheiro, mas o dinheiro que estava inteiro, digamos assim, foi devolvido para a empresa de transporte. Eu não vou dar uma bola nas costas do Guilherme Roquete, porque não é o meu perfil, longe disso, longe disso, mas fica aí a pergunta, se alguém puder responder daqui a pouco, e aquele criminoso que estava foragido, né, que se evadiu, digamos assim, lá no meio do mato, na ilha do Pavão, perto da sede da sede daquele clube, né, inclusive as buscas foram feitas e acabaram sendo encerradas, a gente não tem informação se realmente elas foram, prosseguiram de alguma forma, se foram encerradas de vez, se esse homem não foi localizado, enfim, se a gente tiver, a gente vai dar essa posição para vocês aqui. Hã, fala. Não, é porque a polícia depois até chegou a tentar retificar a informação para saber se de fato tinha mais um, porque naquele momento, né, não se tinha ainda a informação clara de quantos eram. Mas, Glauco, realmente, né, eles levaram o dinheiro, mas eles não conseguiram recolher, porque eles foram abordados, quando eles perceberam que eles estavam sendo perseguidos pela polícia, eles abandonaram a van que estava carregada com dinheiro, com arma, com tudo isso, tudo ficou em cima da ponte. Então, por isso que eu te digo, né, que eles fizeram todo esse away e no fim das contas não levaram nada, porque ainda que todos estivessem aí, todos já estariam presos, embora esses dois morreram, e eles não teriam nem conseguido levar o dinheiro. Ou seja, uma ação premeditada, uma ação que exigiu trabalho, mas que com certeza não saiu bem para o lado deles, até porque esses dois aí não estão mais aqui para contar a história. Tá certo então, Guilherme. Muito obrigado por enquanto. Agora, ô, ô, Leandro, corta para mim aqui. Vamos lá. Aqui, ó. Tá estranho? É, andar de costas, andar de ré assim, né? É estranho a pé. Agora, bota a imagem aí. Hã? Bota a imagem. Vem cá, o carro não foi feito prioritariamente para andar para frente, hein? Não, tem alguma coisa errada aí. Essa imagem está ao contrário. Não, 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 ele está andando de ré mesmo. E está passando pelos outros carros na maior tranquilidade. Como se nada tivesse acontecido. Mas o que é isso, hein? Bom, só para te dizer o seguinte, isso aconteceu em uma das estradas mais perigosas do Rio Grande do Sul. Só isso, tá? Olha ali. Ele ainda dá uma olhadinha para trás, né? Com a mão só no guidão, bota outra no banco aqui, vai dando uma olhada para trás para ver se está indo no caminho certo. Só que ele está completamente errado, gente. Olha a manobra que esse motorista, se é que dá para chamar de motorista, né? Será que ele está gravando um filme? Isso é dublê. Ah, mas é, olha, bom, só acredito porque eu estou vendo e daqui a pouco a gente conta os detalhes. o que que é isso que aconteceu numa estrada aqui no interior do Rio Grande do Sul? Repetindo, uma das estradas mais perigosas. Quem já andou por ela sabe disso e você vai concordar comigo. O que que aconteceu afinal de contas para esse motorista estar andando assim, de ré? Ha, ha, ha. Mas é. Ah, tem coisas que, olha, 2022 também começa a mil, né? Hã? É ou não é? Começa a mil de ré. E meu Deus do céu. Meio dia, 37 minutos. Agora, o seguinte, presta atenção nessa história. Mais um. Mais um caso daqueles que não há o que não haja. Um homem de 22 anos foi detido nesta madrugada em Gramado, na Serra Gaúcha, depois de tentar vender um cachorro que estava perdido desde a madrugada de Ano Novo. Como assim? Só um pouquinho. o cachorro não era dele, mas ele tentou vender. Me explica, Luciane, como? Ô Glauco, é que tem dois problemas aí, né? Uma, teve gente que soltou fogos de artifício muito mais barulhento do que poderia ali. Vários cãezinhos acabaram ficando desesperados, não foi o único caso que acabou fugindo. Esse pug acabou fugindo de casa lá em Gramado. e aí, algum espertinho resolveu pegar e vender pela internet. Mas olha, o jeito que terminou essa história, ele não esperava e eu conto depois do intervalo, tá? Beleza, então. Tô curioso pra saber. Ele tentou passar o cachorro. Final feliz pra um e final bem feliz pro outro. Tá bom, então tá. olha, o que que eu vou te dizer, né? Aos comandos do seu Luciano. E agora, seu Luciano, vamos lá, diz pra mim. Já podemos revelar, Luciano? Ó! Ah! Então tá. Há luz no fim do túnel. Ah, tá bom. Então diz pra gente. Eu sei que a gente tava indo pro intervalo. O que que aconteceu? Então vamos lá, agora eu vou contar a história então. Bom, o que que a Brigada Militar relatou, né? Que esse cãozinho da raça pug que tá aí na foto, ele se assustou no dia ali do Réveillon, acabou fugindo de casa lá em Gramado e a família já começou a ficar de olho nesses sites de venda, porque infelizmente isso é de praxe, né? Às vezes roubam os cães e aí acabam oferecendo os cães nesses sites de internet. Bom, e aí a família desconfiou porque viu exatamente o mesmo cão sendo oferecido por 800 reais. Acionou a polícia e aí a própria dona do animal que viu o anúncio, né? começou a entrar em contato ali com o vendedor, a mulher de 31 anos combinou inclusive a compra do cachorro, né? Com o anunciante, combinou pra buscar o cachorro, o local era muito perto até da onde que ele fugiu, aí a polícia foi até o endereço, né? No encontro que havia sido combinado pelo site de vendas, fica lá no bairro Piratini, e aí eles confirmaram que era o animal perdido. O vendedor, um homem de 22 anos, ele foi então abordado e preso, né? Sim. E ele tem antecedentes por furto e foi detido por estelionato e conduzido à delegacia para registro de ocorrência. Então, infelizmente, não é a primeira vez que isso acontece. Tanto a questão de cães que acabam fugindo pelo medo do barulho dos fogos de artifício, como espertinhos que acabam pegando, capturando cães ou muitas vezes roubam esses cães para vender na internet e ganhar em cima dos cãezinhos e da dor da família alheia que fica desesperada atrás desses seus companheiros. Mas que falta de um servicino corpo. A gente sabe que um cãozinho desses, ele é caro, é um cão de raça, R$ 800,00 ele queria uma coisa assim. R$ 800,00. R$ 800,00. É, para quem trabalhar, vou lá pedir para um cachorrinho, que tem família e tal. O cachorro não é meu, mas eu vou vender. Pois é. Passar o cachorro assim, meu amigo, vai achar alguma coisa para fazer, rapaz. Que isso? Meu Deus do céu. Obrigado, Lu. Meio dia, 41 minutos e uma briga e uma briga entre comunidades indígenas bloqueou a ERS-330 em Redentora, região noroeste do estado. O cacique eleito para a gestão de 2022 até 2026 foi agredido com pedradas ao chegar na aldeia da região. Apoiadores do ex-cacique e do atual chefe da tribo, recém-eleito, entraram em confronto. O comando rodoviário e a brigada militar foram acionados. Algumas pessoas tiveram ferimentos leves. A rodovia ficou bloqueada por quatro horas e depois liberada para o trânsito. Isso aconteceu ontem por volta do meio-dia. Portanto, mais um confronto acontecendo em aldeias indígenas, neste caso no noroeste do Rio Grande do Sul e pessoas que ficaram feridas de forma leve. Vamos mudar de assunto porque é ano novo. Todo mundo sabe, 2022 está começando, ainda naquele ritmo que não engrenou, vamos lá, ganhar fôlego e tal, mas a pergunta é a seguinte. Como deve-se comportar a economia? Em tempos de tantas dificuldades, olha, mexer no bolso está cada vez mais difícil, está furado, que tudo que entra sai. Quem não quer saber o que vai acontecer com ele, com o próprio bolso? Pois nós fomos atrás de respostas na reportagem dela, a Luciane Como. A inflação foi uma das vilãs da economia em 2021, reduzindo o poder de compra do consumidor. Em janeiro do ano passado, a estimativa do boletim Focus era de 3,34%. agora está acima de 10%. Tem que ser feito um replanejamento e os gastos muito bem controlados. Com relação ao produto interno bruto, a previsão de crescimento em janeiro do ano passado era de 3,41% e agora o ano deve fechar em 4,5%, de acordo com a expectativa do mercado financeiro. Para este professor de economia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em 2022, não haverá o mesmo fôlego para a recuperação econômica, como foi visto após o primeiro ano de pandemia. A gente entrou numa recessão forte em 2020, em 2021, recuperou tudo o que tinha perdido no ano anterior, mas depois não teve gás, não teve ímpeto, não teve ritmo para continuar crescendo. Então, nós estamos entrando em 2022 num ritmo quase parado. O primeiro boletim Focus do ano com as projeções das instituições financeiras para 2022 indica uma estagnação econômica, com crescimento de apenas 0,36% do produto interno bruto. A inflação pode reduzir a pressão e ficar abaixo dos dois dígitos. Ainda assim, o mercado estima que o índice de preço será maior que 5%, teto máximo estabelecido pelo Banco Central. Com a inflação e juros em alta, a economia deve ser sustentada por setores que dependem mais do comércio exterior, como o agronegócio. Se a falta de chuva não atrapalhar os planos, este produtor rural deve ter aumento de 35% na produção de soja em 2022. O preço do insumo subiu, mas a produção é maior do que o insumo, então, com certeza, a gente vai ter uma rentabilidade bem maior. É, nossa, nada mole vida, Lu, eu estava vendo aqui, hoje é o último dia para pagar com desconto de 8% o IPTU em Porto Alegre, por exemplo, que teve a correção em 10,67%. A inflação, mas quem recebeu aumento com esse índice? Pois é, é uma coisa que achata e cada vez mais, né? E as pessoas assistem essas reportagens e às vezes ficam com muitas dúvidas, mas afinal, o que é PIB? O que isso tem a ver com a minha vida? O PIB é um nome meio complicado, produto interno bruto ou produção de riquezas de um país, o que é? É o que a economia gera, desde a produção industrial, no comércio que vende, a consulta, é o cabeleireiro, é o que o campo está produzindo, ou seja, é tudo o que um país produz. Se o país está produzindo bem, está gerando riqueza, isso significa o quê? Que a nossa renda também vai bem. Se a economia fica estagnada, ou seja, cresce muito devagar, que é a previsão para esse ano, significa que a nossa renda também não vai aumentar. Então, não é uma notícia boa, Glauco. Ano passado, a gente teve, então, provavelmente deve fechar em 4,5%, esse crescimento econômico, mas como o Marcelo Portugal disse, o economista, nada mais foi do que uma recuperação das perdas lá de 2020. Então, a economia cresceu para recuperar o que havia perdido, só que agora começou um ano sem fôlego de crescer mais. Então, está tudo muito devagar e aí a gente vai sentir um pouco mais no bolso. É um risco muito grande de ter que achar mais um furinho no cinto, sabe? Aquele cinto que está apertado, mas achar mais um furinho. Obrigado, Lu. Olha só, daqui a pouco, vamos lá, daqui a pouco, tem gente andando de ré. Ah, só que tem o problema, é na rodovia. Como pode este motorista andar assim, ó, de ré, numa rodovia de grande movimento e perigosíssima aqui no estado? Qual é a explicação, afinal de contas, meu amigo? Ah, e daqui a pouco tem também esporte, viu? tem a informação de que Patrick pode estar realmente saindo do Inter. E aí, torcedor colorado, hein? Até daqui a pouco. Voltamos com o SBT Rio Grande desta terça-feira e vamos dar um pulinho ali na Serra Gaúcha. Engramado, vamos dar uma olhada como está o Lago Negro, 25 graus neste momento engramado na Serra Gaúcha, bastante gente passeando, não é para menos, né? Férias, agora tem que ficar de olho no que disse a Estael Cias ontem, né? Previsão de temporais em algumas regiões do estado, vento forte, precipitações, olha, bastante volumosas e é aquela coisa de verão, né? Às vezes acontece aqui e ali não tem nada. Então, fica de olho porque nessa terça-feira há previsão de chuva em várias regiões do estado. Meio-dia e 50. Olha, o que eu vou falar agora parece mentira, tá? Mas não é. Dá uma olhada. Bota a imagem. Dá uma olhada aí. Olha aí. O carro está descendo de ré. Ô, escorteira, hein? Esse escorte aí o motorista simplesmente botou no lançante, como diria, lá no interior. Tá vindo de ré. Só que carro foi feito prioritariamente pra andar pra frente. Tem alguma coisa errada que não tá certa, como diria o poeta. Ô, Luciane Coman, me ajuda a entender. Me ajuda a entender o que que esse motorista tá fazendo, além de botar em risco ele e os outros motoristas. Olha, Glauco, não é alguma coisa errada, tem muita coisa errada aí nessa imagem. Ah, não creio. E aí a gente não sabe se deu pane mecânica, alguma falha no motor, se faltou gasolina ou se foi malandragem. É o braio, cara. Mas o que eu tenho certeza, Glauco, é que esse motorista aí colocou muita gente em risco, como você mesmo disse. A gente tá falando da Rota do Sol, tá? Ou seja, é ali a subida da serra, é uma rodovia extremamente movimentada, ainda mais agora. Fim de ano, férias, né? As pessoas usam muito da serra pra ir ali pro litoral, saindo ali no arroio do sal. Ah, não creio. Além dele descer, primeiro, pelo acostamento de ré. Aí ele corta a pista. E aí depois ele segue, né? Ele acaba atravessando ali a pista, a gente vê que é uma parte da rodovia que é proibida, a ultrapassagem, mas a gente vê que ele tá um pouco desesperado. E depois ele segue descendo de ré. Agora, olha ali, acabou de atravessar a pista e segue descendo a rota de sol de ré. Não, olha aqui. É uma imagem impressionante, a gente vê até que ali a pessoa que tá fazendo a gravação disse, o que que é isso? Velozes e Furiosos, né? Eu ia te convidá-lo, eu ia te convidá-lo, vamos ouvir o que esse pessoal tá falando, porque tem narração. Tem. Não é o Theo José, não é o Alano, mas tem narração. Não é o Glauco. Não é o Glauco, até porque eu não nao nada, eu sou... Tudo bem, vamos lá. Olha, confere comigo aqui, Lu, e quantos carros vão passar por ele, porque presta atenção que ele tava numa pista e depois ele foi pra outra pista, mas sempre de ré. Bota aí a imagem, vamos ver. E vamos ouvir, olha aí. Velozes e Furiosos, rapazes. Olha aí. O que que tava dentro? Vem pra nossa pista. Ah, não creio. Azar, meu, é os guris. Que loucura. É o Brian, viado. Nós temos um colega, Brian, mas não é ele. Isso eu posso garantir. Mas olha a quantidade de carros, a gente tá vendo a imagem aí. Olha aqui, ele muda de via nesse momento e é pista dupla, ele vinha pela pista dupla, um de ré e os outros carros indo no sentido normal, correndo o risco de bater. Essa é a verdade. E aí ele veio pro sentido dele. Lá vem o Marcos. É. Só que o Marcos tá fazendo tudo errado. Não tá caripal, Marcos. Tá tudo errado. Pelo amor de Deus, Marcos. Como é que isso pode acontecer numa rodovia como a Rota do Sol? E Lu, eu vou te dizer o seguinte, eu sou muito maneta. Porque pra andar de ré, eu tenho o maior medo do mundo. Eu olho, eu tenho medo de andar porque eu não consigo me coordenar. e olho ali a velocidade que ele vem, que é uma descida, né? Ô Glauco, mas sabe que eu acho, sinceramente, que ele teve algum problema mecânico. Tá, mas não pode. Mas Lu... Eu não sei se perdeu o freio, se deu algum problema na embreagem. Perdeu o juízo. Pois é. Perdeu totalmente o juízo, porque deveria ter parado o carro, né? Claro. Olha aqui, ó. É bem verdade que aqui esse acostamento não dá pra dizer que é acostamento, né? Se é que tem. Mas ele podia parar lá onde tem pista dupla, sinaliza o veículo, sai de dentro do veículo, tenta sinalizar com a maior segurança possível pra ter o socorro, pra ter o atendimento. O que ele não pode fazer é isso aí. É vim de ré, mesmo que ele não estivesse funcionando plenamente o veículo, né? Vim de ré pra tentar, sei lá, chegar numa oficina. Não sei o que ele queria ali, sinceramente. Agora, isso repetindo, né, Lu? aconteceu na Rota do Sol. É uma rodovia cheia de curvas. É o que mais tem? Curvas. É muito perigosa, né? Ela vem da serra, como a Lu falou, vai sair ali em Arroio do Sal, né? É isso, né, Lu? Vai sair no litoral. Vai sair lá na serra e sai lá em Arroio do Sal. É a via dos gringos, que muita gente brinca, né? Porque vem gente de Caxias, Farroupilha, da serra, enfim. E é o caminho pra chegar ao litoral norte do Rio Grande do Sul. Pega ali a Rota do Sol, vai sair lá na frente, depois toma o rumo que quiser, enfim. Mas olha o perigo que esse motorista botou todo mundo. Não, o perigo, imagina o que ele poderia, né, ter causado, o acidente que ele poderia ter causado. Não. Fique imaginando. Não, e outra, ele tá acompanhado, né? Dá pra ver que tem carona, né? Eu acho que é uma mulher, inclusive, que tá dentro do carro. Muito provavelmente seja o casal, enfim. Mas não tem ali uma coisa pra dar um tapa, uma piaba na orelha e dizer, olha, dirige direito, não bota esse pessoal em risco. Pelo amor de Deus, gente. Olha aí, e nessa época, eu não tenho informação de quando que foi. Se foi ontem, enfim. Mas o movimento ainda é grande nas estradas, em virtude daquilo que eu já falei antes, é férias. Todo mundo tá viajando, todo mundo quer ir pro litoral. E olha o que que encontra. Esse motorista metido a dublê andando de ré com a escorteira na Rota do Sol. Ah, não vejo. O que que achou? Eu não sei quantos pontos dá isso aí, mas é uma quantidade de pontos. Eu acho que dá mais que o Grêmio no Campeonato Brasileiro. a quantidade de pontos, né? A polícia rodoviária ainda não teve o registro dessa ocorrência, por isso que a gente não sabe exatamente quando ela ocorreu e o comando rodoviário não teve informações sobre essa ocorrência. Mas eu tô perdendo a minha voz aqui, só um minutinho, tá? Tranquilo. Eu sei como é que é a luz, o ar-condicionado que fica ligado, né? O calor que tá muito forte. Mas esse pessoal aí não perdeu a voz. A gente tá ouvindo a narração aí, tirando aquela onda, né? Que na verdade era de se preocupar. Essa é a verdade em relação a este caso aí. Pelo amor de Deus! Muito obrigado, Lu! Espero que tenha tomado juízo, né? Ao ver essas imagens aí não servem pra ninguém isso aí. Pelo amor de Deus! Vamos lá! Lu, já tá bem agora, né? Tô bem. Tá bem, beleza. O dia vai ser longo, te prepara, viu? A princípio eu tô bem, a princípio eu tô bem, mas vou falar mais baixo aqui. Fala mais baixo e outra, nunca anda de ré desse jeito, tá? Não, nunca, nunca, nunca. Obrigadão. Olha só, meio dia e 58 minutos, um convite pra você. O SBT exibe nesta terça-feira na sessão Cine Espetacular às 11h15 da noite o filme inédito Aposta Máxima. O jovem Rich se arrisca num aparente inofensivo esquema de apostas de pôquer online no próprio campus da universidade. Empolgado com a jogatina, Rich aposta todas as suas economias numa rodada e perde tudo. Convencido de que se tratava de uma farsa, ele embarca para a Costa Rica, onde consegue chegar até o dono do website de pôquer, estrelado por Justin Kimberlain. e Ben Affleck. Olha o elenco deste filme que você pode conferir a partir das 11h15 da noite. É uma baita pedida, tá bom? E outra baita pedida é acompanhar o esporte. porque está aqui comigo. Cadê ele? Está ali. O craque desse time. O cara que não troca este time aqui por nada no mundo. Não tem permuta, não tem oferta para o seu Danilo Teixeira que vá tirar este profissional daqui. Depois me paga aquilo que está devendo, tá? Porque a propaganda foi forte. Matheus Schenck. Oi, Glauco. Boa tarde para você. Eu fiquei curioso para saber ali a questão do escorte. A multa é de 195 reais. Eu só não achei quantos pontos na carteira dá. Só 195? Foi andar de ré? Aham. Exato. Ah, mas vai ter que acumular alguma coisa aí. Vamos então falar de... Vamos falar de gente que está na linha. te entende, tá? Ah, você não entende de andar de ré na rodovia? Eu não consigo nem dar ré na garagem direito. Tá bom, vamos lá então. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Lisiero está vindo para o Beira Rio e o Patrick está indo para o São Paulo. Mas antes, vamos mostrar na tela o que tem de novidades dos negócios do Internacional. São duas novidades, tá? Como eu te falei, Lisiero está vindo para o Internacional e o Patrick está indo lá para o São Paulo. Mas tem uma outra informação que eu queria confirmar começar com essa outra, que é esse jogador ali, o Tenaglia. Ele teve uma oferta de 5,6 milhões de reais recusada pelo Tajeres. Ele é jogador do Tajeres, é lateral direito, 25 anos, 1,81m e ele teve uma proposta do Inter que foi recusada, tá? 5 milhões de reais. Só para deixar claro, ex-jogador do próprio Medina. Do Medina, né? Ele foi indicado pelo Medina, é uma das indicações do Medina. O Inter já também conversou com outro jogador do Tajeres, o Dias, que é lateral esquerdo, mas também não teve negócio. E esse jogador aí, provavelmente, pelo visto, vai parar no Alalés, da Espanha, porque olha ele, ele custa 14 milhões. matei um boi na tuba, sabe por quê? Sabe o que é que também teria tentado ele? Fala. Parmeira. Ah, é complicado. O Parmeira teria entrado na jogada. E aí, olha o porco aí. O porco tem dinheiro. E o porco, o que não falta é grana, né? Exatamente. É complicado. Se colocou o Palmeiras no negócio, ficou difícil para o Inter, né? Se bem que o Wesley Moraes também, né? Ele tinha interesse do Palmeiras e do São Paulo, ele está vindo para o Inter, né? Hum. O Inter ganhou essa do Palmeiras. Mas, enfim, vamos falar do principal negócio que, nas últimas horas, está ficando cada vez mais forte e deve ser confirmado ainda nesta semana. Liziero vem para o Internacional, Patrick vai lá para o São Paulo. Patrick indo embora. Glauco, eu vou te mostrar uma tela que daqui a pouquinho, daqui a pouquinho a gente mostra uma tela que eu vou te provar que o Patrick vai fazer falta. É que os números, eles são realmente, eu não sei se é os números que estão na tela, é isso? Vamos mostrar? Vamos mostrar a tela de números ali do Patrick? Ali, ó. Isso no Brasileirão, tá? Entre jogadores do Inter, ele foi líder em dribles, foi o que mais sofreu faltas, ou seja, um cara que fica bastante tempo com a bola e foi o principal jogador em desarmes. Ele foi líder em três quesitos. Não é essa porcaria que o torcedor está querendo ver longe, né? O torcedor na rede social está descascando o Patrick, né? Mas é aí que eu quero chegar. Se você for perguntar para o torcedor, ele diz, aham, pode ir. E aí, eu não sei se existe uma certa pré... É um preconceito, eu não sei o que é, porque o Patrick jogou muito bem até a hora de renovar o contrato. Exatamente. E aí depois... Com a gestão do Abel, o Patrick foi um dos melhores jogadores do meio campo no Brasileirão 2020. É. Foi um dos melhores. Ele até reclamou depois na rede social de que ele não ficou na seleção do campeonato. E até levantou o caixão, rapaz. Agora que eu estou lembrando disso aí. Ele acabou vestindo a camisa de colorado mesmo, né? Mas está indo embora e está sendo meio que descanteado, assim, vai, vai logo. O Liseiro é um bom jogador, tá? 23 anos, é um volante, bom passe, é um cara que sabe sair jogando. Não dá para falar em permuta, tá? O agente do Patrick e o próprio Patrick ficam pé da vida se falar que é permuta. Não é. Mas na prática, no fundo, eu vou falar bem baixinho. Na prática, no fundo, é. É uma troca, tá? É uma troca. É, não espalha. Mas o Liseiro, para mim, é que... É bem mais jovem. Sabe o que é isso aqui, né? É, o quê? Meia boca. Por quê? Ah, é jovem, tem 23 anos, pode evoluir. Prefere o Lindoso agora. Não, eu não... Só um pouquinho. Ah, é que tem uma outra questão também, né? O Rodrigo Dourado poderia estar saindo do Inter, né? É uma outra informação. Dizem que fica, tá? O Inter teria recebido sondagens do futebol turco, do Galatasaray, lá da Turquia, mas a tendência é que ele fique, tá? Eu acho um jogador importante é o primeiro volante titular desse time, tá? Mas eu tenho certeza que o Lindoso fica. Fica, mas... Não sei se tem torcedor colorado. Luciano, que é o nosso editor-chefe, que é coloradaço, você não fica feliz com o Lindoso no Inter, né? Me diz aqui no meu ouvido. Vai embora, Lindoso. Foi o que ele disse. Não, não fala isso aí. Não, não, não fala isso aí. Não, deixa assim. Foi o que ele disse, tá? Não sou eu. Vai embora, Lindoso. Mas o que que é isso? Então, você prefere o Lindoso ou um cara de 23 anos, jovem, que pode chegar com potencial para ser titular? É. Não, né? Ah, Glauco, eu acho que você está muito cornetendo. Não, Lindoso, eu estou brincando. Não, não, não. Estou brincando. Está zedo? Lindoso não faz ele o que ele diz ninguém. Ele começou elogiando antes ali, eu sabia que vinha. Não, não. Começou elogiando, vem bomba. Ponto, nova linha. Obrigado pelo... Subiu, obrigado. Beijo. Ponto, nova linha. Segue o bairro. Vamos mostrar aí uma novidade? Salários no Grêmio, tá? Tem imagens de alguns jogadores que vão aparecer para você e eu quero que você preste atenção em quem são. Jeromel, tá? Jeromel vai baixar o salário? Lucas Silva, daqui a pouco vai aparecer o Kahneman, daqui a pouco vai aparecer Douglas Costa. O que esses caras têm em comum? Eles ganham uma bolada todo mês. Não, mas aí só um pouquinho. Falou em Douglas Costa, está aparecendo aí na imagem. Douglas Costa, ele vai topar, reduzir... Não, calma. Salário. Calma aí. Eu não disse que os caras vão topar. Eu disse que o Grêmio vai chegar neles e, ó, vamos fazer isso aqui. Qual que é a ideia do Grêmio, tá? Vou explicar para vocês. Digamos que o Glauco ganhe 700 mil reais por mês, que é quase. Ganhei em 2000, talvez, eu ganhei isso aí. Tá? O Glauco ganha 700 mil por mês. No ano 2000, né? Faz tempo isso. É, é. O Grêmio não quer pagar mais 700 mil para o Glauco. O Grêmio quer pagar 450, que é o teto que o Grêmio estabeleceu. O Grêmio quer pagar 450 mil para todo mundo, no máximo, tá? O que o Grêmio vai fazer contigo, Glauco? Vai chegar em ti e perguntar, Glauco, você aceita reduzir? Todo mês, agora, você ganha 450, beleza? Mas, a gente amplia o teu contrato e lá para 2023, a gente começa a pagar essa diferença, os 300. Que diferença? 300 e pouco. Pedala? Vamos pedalar. É o que o Grêmio quer fazer. O presidente Romildo Bonsan teve essa ideia e alguns críticos chegaram, pô, você vai jogar uma bomba para a próxima gestão, né? Porque o presidente Romildo termina o mandato agora, em 2022. E o presidente Romildo disse, você quer que eu faça o quê? Ah, ele falou assim? Mais ou menos. Você quer que eu faça o quê? Não tem o que fazer. Você quer que eu faça o quê? Não tem o que fazer. Os caras não vão aceitar. Primeiro que você reduzir salário não dá, né? O jogador não aceita redução salarial, tá? Não é assim. Ah, ô Glauco, vamos tirar 300 conto aí por mês, tá? Beleza. Não, cara. Ninguém vai fazer isso. Então o Grêmio quer pedalar essa maior parte de salários para 2023, contando que vai subir. O Grêmio conta que sobe. Se não subir, pelo amor de Deus, né? Eu acho que o Grêmio não tem possibilidade de não subir. Também acho. Esse negócio de deixar para as outras administrações é que... Esse é o problema, né, Glauco? O Grêmio vai dar uma pedalada aí e o próximo presidente que se vire. Porque o Douglas... Eu fiz um exemplo baixo, né? De 700 mil. O Douglas ganha 1 milhão e 200. Só de salário. 1 milhão e 200. Só de salário. Com bonificação, chega a 1 milhão e 500. Então o Grêmio vai ter que pedalar um monte do Douglas. Inclusive, informação importante, tá? O Douglas Costa deve ficar mesmo. O São Paulo tentou, tentou, tentou. O staff do Douglas não aceitou a proposta e ele quer sim ficar. Acredita? E o Galo não tentou também? O Galo até tentou, só que tem um problema, né? Não sabe quem vai comandar o Galo. O Cuca saiu, Jorge Jesus não chegou ainda. É a Galinha, né? Sempre é a parte feminina que manda. Isso aí não tem dúvida nenhuma, tá? Próximo assunto, mete ficha. Vamos lá. Vamos lá. Ué, o Glauco. Quem é que manda na tua casa? Ô, quem manda na minha casa? É, claro que eu que não. A última palavra é sempre sua, né? Sim, amor. É isso aí. Vamos lá, tela de negócios do Grêmio na tela pra você, porque o Grêmio também tem situações ocorrendo. Guilherme Guedes tem interesse do Santos, o Santos tá negando. Guilherme Guedes é um dos jogadores que está no grupo de transição. Foi apresentado ontem, inclusive, esse grupo pra começar os trabalhos, as primeiras rodadas do Campeonato Gaúcho. serão com o grupo de transição, que são os jogadores jovens. Guilherme Guedes tá entre eles, mas não deve ficar para os profissionais. E a outra situação ali, eu já venho dizendo, tem dias, né? Benítez, 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 deve ser anunciado nesta quarta-feira. É a tendência que esse negócio seja finalmente sacramentado na quarta-feira. Benítez, tem uma situação do Benítez que eu vou te contar, Glauco, que vai fazer você cair o queixo. Vai ficar assim. O Grêmio vai comprar o Benítez, tá? Na verdade, assim, vamos por partes, diria o açougueiro, tá? O Grêmio tá contratando o Benítez por empréstimo, mas, ao final desse ano, o Grêmio vai ter cláusulas que obrigam o Grêmio a comprar o Benítez. E é muito fácil comprar o Benítez, porque são duas cláusulas, tá? O Grêmio subindo pra primeira divisão, tem que comprar o Benítez, e o Benítez fazendo 60% dos jogos no ano, também tem que comprar. Tem que comprar o Benítez. só que, aos pouquinhos, o Grêmio vai ter que comprar 20% do jogador. O jogador é fatiado, né? É uma pizza. Cada jogador no mundo hoje é uma pizza. Você compra percentuais. O Grêmio vai comprar 20%. No outro ano, mais 60% de jogos realizados, mais 20% comprados. Ao final desse processo, Comprou 200%, o Grêmio, quando completar 100% do Benítez, vai ter gasto 17 milhões de reais. Não, não, não. Só um pouquinho. Não, não, não. Aí, aí, não. Aquela promoção, Pague 2. As letras miúdas estão ali. Pague 2 e leve 1. Tem que ler as letras miúdas, né, Glauco? Jogador de 27 anos com um histórico grande de problemas físicos. Esse que é o maior temor. Eu acho ele um cara talentosíssimo. Mas ele não tem perna. Ele não consegue ter sequência. Ele é um jogador que tem muitas lesões. E esse é o grande problema. No Grêmio, se fala que essas lesões não vão ser problemas se ele tiver uma pré-temporada boa. Essa é a ideia. Que ele faça uma pré-temporada de um mês, fechadinho, 30 dias, e aí não tenha problemas físicos ao longo do ano. Mas 17 milhões. É muito dinheiro. Depois de 3, 4 anos de contato. Não, com esse valor aí eu compro... O superávit do Grêmio, que tanto se falou, tá indo, né? O dinheiro tá indo, tá escorrando aí, né? É, mas é muita dificuldade pra contratar jogador, né? Tanto no Inter quanto no Grêmio. Que coisa! A gente já foi mais... Eu sempre faço notinhas curtas pro Jornal da Noite, nossa segunda edição, e olha, às vezes é difícil achar assunto porque não tem o Inter e o Grêmio não conseguem bater o martelo pra contratar. Fluminense tá correndo, tá um monte de jogador, Palmeiras... Abel Braga, né? Muito atrás. O Abel Braga quase levou o Patrick pra lá, tá? Quase levou. O Patrick não quis. Pois é. Prefiro o São Paulo. Beleza. Me diz uma coisa aqui, Copinha, o Grêmio estreou com vitória. Enfrentou o misto do Mato Grosso. Vamos botar na tela os gols pra você. Cauã Kelvin fez o primeiro jogador de 16 anos. Cauã Kelvin! Coisa linda! Sabe quem é o parceiro de ataque dele? Sabe quem é o parceiro de ataque dele? Deve ser o Kelvin e Cauã. É o Kevin. O Grêmio tem Kelvin e Kevin. Ah, não, não, não. E o Zinho fez o segundo Grêmio, o dois misto do Mato Grosso, zero. Hoje à noite tem Inter e São Raimundo lá de Roraima. É a dupla Grenal começando aí na Copa São Paulo de Juniores. O Inter, que é o atual campeão, né? Venceu o Grêmio na final de 2020. não teve edição ano passado, tá? Não tô louco. O Inter, que tem cinco títulos, né? É um dos maiores campeões, né? É, o Corinthians tá disparado lá na frente, né? Acho que tem dez aí Inter, Fluminense... Flamengo também é muito forte na base. Flamengo, é. Porque a base é assim que se faz time. E também hoje tem Juventude, Juventude contra o Confiança da Paraíba. Esses dois jogos de hoje, o Inter contra o São Raimundo, o Juventude contra o Confiança e a Copinha também no destaque aqui nas PT Rio Grande. E se tiver vitória, se tiver gol, a gente vai mostrar, né? Tem, não tem problema. Ah, não, pronto. Não, pra sair pra ter derrota tem que ter gol, né? Tu entendeu? Tá entendendo? Não, eu só queria coronetear mesmo, amigo. Não, essa é a mania que acontece aqui, todo mundo é contra mim. Não mandei me elogiar. Ah, beleza. Tá terminando, né, Luciano? Vamos encerrar aqui porque é o seguinte, ó. O pessoal me deixa nessa situação aí. Bom, muito obrigado, Shane, que amanhã a gente volta com mais esporte. Deu. Não encosta muito. A gente volta amanhã com mais esporte, muito mais notícias do Estado e logo mais à noite tem o 2ª edição com o Marcelo Schemari e todo mundo convidado. A gente se vê. Tchau. 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 Tchau.